Duas novidades sobre essa ocorrência. A primeira é que ele passou pela audiência de custódia. O juiz avaliou ali as circunstâncias da prisão, como tudo aconteceu. Tudo foi considerado que estava na legalidade. Ele então foi mantido preso, está preso à disposição da justiça. É uma prisão temporária. E surgiram outras vítimas. Ontem, durante o programa, nós falamos aqui de uma vítima de Fortaleza que acabou informando que tinha sido vítima durante um evento lá em Fortaleza que ele teria passado a mão nela. E mais duas mulheres aqui do DF procuraram a polícia informando que também foram vítimas. Uma dessas mulheres tem 44 anos. Ela informou que durante um procedimento no rosto, ela estava sentindo dor. Ele então deu um medicamento a ela e ela ficou um pouco zonza. Ele, atordoada, perdeu um pouco o sentido ali do que estava acontecendo. E durante o procedimento, ele começou a fazer algumas perguntas e chegou ao ponto de começar a careciar os seios dela. Depois de perguntar se ela tinha colocado silicone em alguma parte do corpo. E essa mulher só conseguiu ser livrada das investidas dele porque o telefone dela começou a tocar. Era a mãe dela. E ela disse para ele que a mãe estava no shopping e que deveria ir embora. E ele acabou liberando essa vítima. Felizmente, o pior não aconteceu. A outra vítima procurou a polícia ontem. Ela vai ser ouvida hoje à tarde informando que também foi abusada pelo dentista Gustavo Nája que está preso à disposição da justiça depois de ter sido cumprido contra ele o mandado de prisão temporária pelo estupro de uma influência de 33 anos.